Bom dia! Olá, olá, olá! Estou muito entusiasmada hoje, muito contente porque já não fazia um vídeo há imenso tempo. Por isso, aqui vai, até porque vocês andaram a se aportar muito bem, andaram a ver muito os meus últimos vídeos, fico muito contente, porque isto de fazer vídeos e ninguém ver, também custa um bocadinho. Mas eu não vim para cá para me queixar, vim cá para falar de duas técnicas novas, uma de iluminar e outra de fazer um eyeliner. Vamos tentar outra vez fazer o eyeliner, mas desta vez, de outra maneira que eu tenho estado aqui a pensar. Vamos ver também se corre bem comigo. Mas eu há muito tempo estou para falar convosco sobre o iluminador que eu tenho, que gosto muito, que é... não sei de que marca que é. Fantástico, não é? Não consigo. Isto é tudo muito pequenino, mas vou tentar descobrir, entretanto. Bem, é o Eternal Gold, por isso vai durar para sempre e eu para sempre vou não saber qual é a marca. Vou aplicar o corretor, continuo a usar o Nude Magic, da L'Oreal, que gosto muito, e estou a aplicar antes do BB Cream, porque ele é ligeiramente mais claro e eu não quero ficar depois com aquelas bolas brancas em cada olho. Depois vou aplicar o BB Cream, continua a ser este da Vichy, da Idélia, que eu amo, é muito bom e que é ótimo principalmente para esconder para quem tem a pele manchada. muito, muito bom. E aplicamos em todo, todo, todo o rosto para uniformizar a teixe e ficarmos mais bonitas do que nunca. Hã? Depois de usar isto vou novamente aqui ao meu pó compacto, porque este continua a ser o meu favorito e até arranjar o substituto eu continuo com o Damac. e ele, o que é que pó compacto, uma das coisas boas que tem, não só é para terminar a tal uniformização da pele, o meu tá-se a partir todo, olhem, isto é horrível. Ele é bom para também tirar o brilho, porque nesta fase nós suamos muito e a normal a pele fica mais oleosa do que no inverno. Depois, para verem logo o efeito bonito e fantástico, vou usar aqui o meu blush, que continua a ser a minha preferência de verão. e este sim, eu sei que é o La Terra, o 1, Portofino, Leggero e para italiano, Pio Beno, L'Oreal. Este é da L'Oreal. E eu penso que ainda está à venda. Entretanto, vou usar então o tal, vou tentar descobrir, Gel Cream Eyeshadow. Pronto, é creme, mas eu não... é da Maybelline, que eu vi aqui o New York, aqui no final. É um Maybelline. Então, é um creme, é super dourado. Eu gosto imenso, até porque o dourado eu acho que é um tom fantástico para o verão. e eu vou iluminar determinadas zonas do meu corpo. E eu espero que, aqui com a minha luz da janela, dê para perceber como é que eu realmente faço esta luz. E o bom disto é porque é muito discreto. E o que é engraçado é que, mesmo que vocês não notem, outras pessoas em determinadas posições vão notar. Tenho adorado pôr aqui a luz e até, de vez em quando, faço assim. E há um sítio que eu continuo a adorar, que é este, que eu acho que é muito sexy, acho que exagerei. É muito sexy iluminar esta zona. Porque dá ar de frescura, dá... Não consigo explicar. Os homens que expliquem, porque eles normalmente comentam. Eles normalmente comentam, quando se faz aqui, fazem o comentáriozinho. E depois, agarrando aqui neste pincelinho fantástico, muito cortadinho, e no creme da L'Oreal, este sim, tenho estado muito preocupada, porque não o tenho encontrado no supermercado. E o meu está quase a acabar, e gosto muito dele. E o que é que vamos fazer? Vamos tentar fazer o eyeliner de outra maneira, que é começando de baixo para cima. E, eu estou a tentar pôr um segundo espelho, a ver se consigo... Vamos começar do meio do olho de baixo, e criar aqui o fim do eyeliner. Estão a ver? Como é que eu já fiz? Não, vamos tentar aqui. E agora, do outro olho, vamos fazer... O próprio olho, quando vocês põem o pincel aqui nesta posição, ele vai criar esse limite. E o que nós vamos fazer agora, é, de cima... Eu só estou a usar uma mão, que é para... Vocês conseguem ver? Conseguem. De cima, eu vou unir um lado ao outro. Vem? Pronto, agora pode ficar assim, deixando de desenho. E vou fazer o mesmo do outro lado. Que é unir... Um lado ao outro. Ai, as minhas péls de velhota! Ai, as minhas péls de velhota! Está tudo a ir atrás. Vem? Eu já praticamente fiz... Agora tenho que acertar, porque este lado não ficou fantástico. Por causa das minhas péls de velhota. E o que eu tenho que fazer agora, é preencher... Isto. E quem diz deste formato, assim... Isto é bom para fora, é principalmente... É ótimo para rasgar os olhos, de quem tem os olhos mais... Mais fechadinhos e mais redondinhos. É bom para rasgar os olhos. É um bocadinho, aquele género de Cleópatra, como vocês veem. E mais uma vez, como eu sempre digo, o que vocês vão fazer, o tamanho, é o vosso limite. Por exemplo, neste caso, eu agora entusiasmei-me e puxei. Era uma boa maneira para ir sair à noite. Se quer, dá para trabalhar. Agora é um bocadinho demais para estar aqui a trabalhar. Desculpe, mas eu estou aqui a tentar ver se o espelho fica sem outro... Para eu libertar a minha mão. Já está. E agora vou corrigir também, porque ele agora não ficou perfeito. Se eu cada vez que o corrijo, ele vai ficando maior. E vou tentar. Faltou-me aqui o promenor das minhas toalhitas desmaquilhantes, que para isto são ótimas. Para estes arranjinhos, do que está a mais, é ótimo. E vou fazer rigorosamente o mesmo no meu outro olho. Vou preencher os espaços, para ficar com os olhos mais glamourosos. Bem? Fica com os olhos gigantes. Não foi? Está giro, não está? Eu gosto muito. Eu fui, olha, pensei nisso. Estava no outro dia a pensar. Sabe é que nós entramos, às vezes, num ritmo de fazer maquilhagens de determinada maneira e fazemos sempre, sempre da mesma maneira. Mas no outro dia, postei uma fotografia no diário em que ela tinha o eyeliner muito saído para fora. Eu pensei assim, porquê que eu nunca maquilhasse os olhos? E realmente foi assim que eu aprendi. O bom disto de rasgar o eyeliner também para os lados, principalmente para quem já tem as peles a descair, que é o meu caso, que já estão a envelhecer, é que já não temos tanto aquele problema de bater e ficar a tocar na parte de cima, que é horrível e muito desconfortável. Por isso, se nós rasgarmos, não só o olhar vai ficar maior, vai ficar muito, vai ficar muito mais intenso, como não vamos ter aquele problema do, bem, não toque cá, não toque cá na parte de cima. E fica giro, não é? Olha que tal. Hã? Ainda para mais, estou com tons dourado, que é giríssimo, como podem ver o vestido. E também, eu depois vou mostrar o look final, depois de tarde, e vocês vão ver que ainda vai ficar mais giro, porque, pela escolha do batom que eu vou fazer, agora ele tem uns uns suaves de vermelho, numa das flores, e não conto mais nada. Vocês já viram o vestido, mas eu vou mostrar outra vez, até por causa desta maquilhagem, acho que faz sentido. E aqui vou pôr o pestanão no rímel, não é? Vou deixar secar um bocadinho, porque ainda vou passar outro. E aqui, com os novos batons da Body Shop, que são muito, muito, muito giros, eu vou fazer dois pequenos pormenores, que é aqui, bater um bocadinho do batom aqui, e nos lábios. Eu não sei se é por me estar a acostumar, a ver-me de batons escuros, mas ultimamente eu tenho usado imenso batons com cor, o que não é normal, porque normalmente eu não costumo usar muito. Mas eu até tenho estado a divertir-me com os batons, e depois faço sempre, aproveito o batom para dar um toque no blush, nas maçãs do rosto, para ficar ainda um bocadinho mais. E é, está bonita, olha, já posso ir para um evento, já posso ir para um casamento, já parece outra pessoa, certo? E aqui vou aqui ao False Lash Wings, da L'Oreal, fazer aqui mais pestana, pestana que é bom, pestana é muito bom, olha-me, já está, vê, que tal, gostaram? Eu adoro, gosto muito, sinto-me muito bonita, eu depois mostro o look final com tudo, não estou na dúvida se vou soltar o cabelo ou não, já vejo, mas como podem ver, o meu risco, o meu eyeliner, começar de baixo para cima, foi bastante simples, foi bastante fácil, experimentem em casa, não desistam da história do eyeliner, que eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês querem fazer, muito, 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 mas e fica torto, não sei, ouçam, se não praticam, não conseguem, está bem? Beijinhos enormes, alguma dúvida deixem aqui por baixo, enviem-me para diarodobatom.com, sigam-me no blog, diarodobatom.com, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Pinterest, onde vocês quiserem, se me virem na rua, digam olá, não venham depois dizer, ai eu vi que não disse, por favor, deem-me um beijinho, eu também gosto de saber quem é que está do outro lado, quem é que são os seguidores, de uma maneira como vocês também gostam de saber das minhas coisas, certo? Beijinhos enormes, divirtam-se, boas feiras para quem está de feiras, bom trabalho para quem está a trabalhar. Beijinhos, tchau!